Música Eu venho em Ti Eu venho em Ti Eu olho pra Ti Eu venho em 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 Ti E é assim que a sua dor E assim a certeza que o meu mar Posso acabar E eu sempre venho do céu A tua alma para te entregar O seu grande necessário Pra te amadurecer E depois vem no brilhante pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Só eu sei, só eu sei Tua manhã Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Tudo que responde Tudo que responde Tudo que responde Tudo que responde Atravação Aplausos E o Jesus Aplausos Obrigado.